A grande vantagem do antirreflexo é deixar a lente mais invisível, mais transparente. Parece que nem está usando óculos. Parece que os óculos nem têm vidros, de tão invisível que a lente fica. Ele tira os reflexos e aumenta a transmissão da imagem. Isso traz uma estética muito boa. Legenda por Sônia Ruberti